A paleta caiu... Quem tá gritando no hospital, velho? Eu vou tocar só um pedacinho, depois a gente vai tocar besteira cristã e vamos encerrar, valeu? Rasga o corpo que te dá uma razão Apaga essa luz, uma sala Um copo de sangue, um cigarro na estante, em chão Acende o meu distúrbio Visita a minha mala E diz que não há bastante ficar aqui pra sempre Nessa luz tão clichê Eu te encontro perdida E quero fugir com você Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Então vem Me dá a sua mão Entende o que eu sinto Que eu entendo O que você diz Vem Me dá a sua mão Entende o que eu sinto Que eu te mostro Como é viver aqui Agora vamos de besteira acreditável Até porque já não tenho mais tanto preparo físico pra aguentar Pensei em te ligar Pensei em te ligar Pensei em te ligar Dizer que volta a qualquer hora Para mais Perdi seu telefone Não entendo essa memória Que é Perdão se deixei assim O silêncio no seu quarto O motivo pra morar E tudo é só distância A quem vai A quem vai Música Você acende ou o chão E a gente com meu bairro Parecem te chamar de volta E a besteira crescerá O que dizem sobre nós Amor é trabalho É trabalho É tempo de ligar De volta qualquer hora Mas de seu telefone Não lembra sua memória Mas eu não te deixei assim Seu mundo é só mais tarde É um bom pra acreditar em mim De tudo é só distância Quem vai? Seu seu coração puxou E as luzes do meu lado Parecem te chamar O que dizem sobre nós E as luzes do meu lado Amor é trabalho E as luzes do meu lado E as luzes do meu lado E as luzes do meu lado É um bom pra acreditar em mim Seu seu coração puxou E só um dia, já se vai nascer a fé e a fé e a fé E já se passamos pra viver assim O rumo agora é tão estranho O amor é bobagem É só bobagem É só bobagem Obrigado Otânia, obrigado Bart Obrigado Marcelo, obrigado a todos Valeu, boa noite